Os 7 monstros lendários mais famosos. No vasto mundo dos monstros lendários, existem criaturas cuja fama ecoa através dos séculos, inspirando lendas, mitos e fascinantes histórias. Hoje vamos descobrir os 7 mais lendários e misteriosos seres que habitam nossa imaginação. Prepare-se para desvendar os segredos dessas lendárias criaturas. O monstro do Lago Ness. Você já ouviu falar sobre o monstro do Lago Ness? Aquele monstro marinho que atrai turistas para as terras altas da Escócia. Dizem que inúmeros turistas vão até lá na esperança de avistá-lo. Mas, sabia que a foto mais famosa de Ness é uma farsa comprovada? A foto foi desmascarada, mas ainda existem relatos de avistamentos que continuam até hoje. Parece que a lenda persiste. Mesmo que alguns afirmem que seja uma farsa, não deixa de ser intrigante, não é? Às vezes, fico pensando no que pode estar escondido sob as águas desses lagos. Quem sabe, não são apenas lendas, mas criaturas reais que ainda precisam ser descobertas. Você já parou para imaginar como seria o monstro do Lago Ness? Dizem que ela tem um pescoço longo e arqueado, como o de uma serpente gigante, e um corpo grande e robusto. E falam que sua pele é escura, quase como a sombra das profundezas do lago. Imaginam que seja difícil avistá-la por completo. Há relatos de que ela surge das águas de forma rápida e discreta, apenas para desaparecer novamente antes que alguém consiga capturar uma imagem clara. E dizem que ela é capaz de causar ondulações na superfície do lago, como se estivesse mergulhando profundamente em busca de algo. Mistérios fascinantes cercam o monstro do Lago Ness. Algumas pessoas acreditam que ele é uma sobrevivente dos tempos pré-históricos, um descendente dos dinossauros. Incrível pensar que, em pleno século XXI, ainda há tantos enigmas sobre essa criatura lendária. A história do monstro do Lago Ness é tão envolvente que atraiu muitos pesquisadores, caçadores de criaturas e curiosos ao longo dos anos. Mas, no fundo, ainda permanece um enigma a ser desvendado. Enquanto as águas do Lago Ness guardarem seus segredos. Kraken. O lendário polvo ou lula colossal que aterroriza os marinheiros há séculos. Dizem que é tão grande que pode arrastar barcos inteiros para as profundezas do oceano. Os relatos de avistamentos do Kraken datam desde tempos imemoriais. Imagine uma criatura com tentáculos enormes, capaz de envolver navios em um abraço mortal. De arrepiar. E a melhor parte é que a existência do Kraken ainda é um mistério não confirmado. Mas, considerando o vasto desconhecido que é o oceano, quem pode dizer com certeza que ele não está lá embaixo, espreitando nas profundezas? Nossos oceanos são como um mundo à parte, cheios de segredos inexplorados. É plausível que uma lula gigante verdadeiramente monstruosa esteja escondida lá, esperando para ser descoberta. Já ouvimos histórias incríveis sobre como o Kraken ataca navios, puxando-os para baixo com sua força avassaladora. Dizem que é uma criatura imponente e majestosa, mas também aterrorizante. E pensar que, ao longo da história, tantos marinheiros acreditavam nesse ser mitológico e viam suas façanhas como um aviso dos perigos do mar. Mesmo que a ciência não confirme sua existência, o mito do Kraken continua vivo em nosso imaginário, alimentando nossa curiosidade sobre os segredos ocultos do oceano. Ciclope Os ciclopes são criaturas lendárias que aparecem em várias culturas e mitologias. Dizem que são enormes, fortes, e bem, e não muito inteligentes. São retratados de formas diferentes, alguns com chifres e características animais, outros mais próximos da aparência humana. E todos eles têm essa característica marcante, um único olho grande no meio da testa. Imagino que seja uma imagem assustadora. A fome de carne humana também é uma característica comum atribuída a eles. Com tamanho e força tão impressionantes, não é de se surpreender que sejam temidos. Os ciclopes são mais do que meros acidentes genéticos, são personagens de histórias épicas e misteriosas que povoam o imaginário humano há séculos. IETI Os temidos abomináveis homem da neve. Pé Grande e IETI da América do Norte são bem conhecidos também. Dizem que essas criaturas são grandes, bípedes e extremamente perigosas. Eles têm uma reputação assustadora de atacar exploradores perdidos, e qualquer um que se aproxime de seus territórios nas montanhas. As histórias e lendas sobre esses monstros são antigas e atravessam gerações. Mas, apesar disso, nunca houve evidências sólidas que comprovassem sua existência. É intrigante como as descrições dessas criaturas permanecem consistentes, uma grande besta que se assemelha a um macaco gigante. As histórias descrevem esses seres como solitários indescritíveis, o que só aumenta o mistério ao redor deles. O IETI é relatado como uma criatura de pelagem espessa, com cerca de 2 a 4 metros de altura. Seus pés são descritos como grandes e com pegadas enormes. Alguns dizem que seu rosto é semelhante ao de um macaco, com olhos brilhantes e presas proeminentes. E muitas pessoas acreditam que ele é um remanescente de uma espécie desconhecida ou uma criatura ainda não catalogada pela ciência. Enquanto os rumores persistirem e as montanhas permanecerem imponentes, o mistério dos IETIs continuará a alimentar nossa imaginação e curiosidade. Cerberus. O cão de três cabeças que guarda os portões do submundo. Ele é uma das criaturas mais aterrorizantes da mitologia grega. Dizem que suas três cabeças rosam ferozmente, prontas para impedir que os mortos escapem das profundezas. E pensar que Hades, o governante do submundo, não precisa de nenhum outro tipo de segurança com um cão tão ameaçador como esse. Cerberus é uma figura imponente e temida. Além de suas três cabeças, algumas descrições o mostram com cobras saindo de seu corpo, como se sua presença já não fosse assustadora o suficiente. E tem mais. Dizem que ele possui uma grande serpente como o Calda, o que só aumenta seu aspecto sombrio e ameaçador. Uma verdadeira criatura mitológica digna de pesadelos. Imagino como seria encarar o olhar dessas três cabeças em um momento tão crucial, como a passagem para o submundo. Certamente seria uma experiência aterradora. Cerberus cumpre seu papel como guardião implacável dos portões com maestria, garantindo que apenas os destinados a entrar no submundo consigam passar. É impressionante como a mitologia grega está repleta de seres tão fantásticos e assustadores ao mesmo tempo. Essas histórias certamente despertam nossa imaginação e nos fazem refletir sobre os mistérios que cercam a vida e a morte. Minotauro Esse mítico monstro touro que assombra o labirinto sob o palácio do rei Minos em Creta. Uma das histórias mais sombrias e assustadoras da mitologia grega. O Minotauro era temido por todos, pois qualquer um enviado para o labirinto se tornava essencialmente um sacrifício humano. Dizem que o labirinto era um lugar terrível e claustrofóbico, onde o Minotauro perambulava, à espreita, pronto para atacar qualquer intruso. É um destino terrível para quem caía nas graças negativas do rei Minos. Rezar aos deuses para não encontrar essa besta assassina certamente era uma tentativa desesperada de sobrevivência. A descrição do Minotauro é realmente impressionante. Ele era uma criatura com a cabeça de um touro e o corpo de um homem forte e musculoso. Uma combinação aterrorizante de força animal e inteligência humana. Imagina o terror que se abatia sobre aqueles que ousavam entrar no labirinto e se deparavam com esse ser monstruoso. Dragões Você já parou para pensar sobre os mitos dos dragões? Eles existem há milhares de anos e são encontrados em histórias de culturas ao redor do mundo. Os dragões são criaturas lendárias realmente fascinantes. Em cada cultura, eles recebem características únicas, mas em geral, são retratados como seres grandes, ferozes, majestosos e quase mágicos. Os dragões voadores e cuspidores de fogo são os mais conhecidos, e muitas vezes aparecem em contos medievais, onde cavaleiros corajosos lutam contra eles para salvar donzelas em perigo ou obter os tesouros que os dragões acumulam. Nessas histórias, os dragões são retratados como poderosos e perigosos, mas também sábios. Às vezes, até mesmo falam, transmitindo sabedoria ancestral. Curioso como os dragões têm diferentes significados em diferentes culturas. Em algumas, são vistos como portadores de boa sorte e chuva, enquanto em outras, são adorados como deuses. A riqueza das histórias e interpretações dos dragões mostra como eles são um símbolo poderoso e enigmático. Sua presença evoca uma mistura de medo e admiração, alimentando a imaginação humana há séculos. É interessante como essas criaturas lendárias ainda exercem um enorme fascino em nossa cultura atual. Até mesmo em séries e filmes, como Game of Thrones, os dragões são retratados de maneira impressionante e cativante. A popularidade de dragões em obras de ficção como Game of Thrones mostra como essas criaturas continuam a encantar e inspirar a criatividade das pessoas. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pelo mundo dos monstros lendários e suas fascinantes histórias. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos como este, repletos de histórias fantásticas e conhecimento sobre os mistérios do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.